Um samba se canta baixinho, um samba se mostra na cor, Pra cantar samba é preciso, gingado, talento e amor. O samba se canta baixinho, um samba se mostra na cor, Pra cantar samba é preciso, gingado, talento e amor. O samba se canta baixinho, um samba se mostra na cor, Pra cantar samba é preciso, gingado, talento e amor. O samba desceu lá do morro, e veio comigo morar, O samba subiu lá pro morro, pra minha alma dançar. Um samba se canta baixinho, um samba se mostra na cor, Pra cantar samba é preciso, gingado, talento e amor. O nego sacode as cadeiras, a nega batuca o tambor, No morro ninguém tem vergonha, um samba se canta baixinho, um samba se mostra na cor, Pra cantar samba é preciso, gingado, talento e amor. Mãe preta me disse a verdade, a vida é feita de paz, Eu não entendia de nada, mas hoje me sinto capaz. Eu canto samba de roda, e danço samba de raiz, O povo me ouve cantar, e a vida segue feliz. O samba se canta baixinho, um samba se mostra na cor, Pra cantar samba é preciso, gingado, talento e amor. O samba se canta baixinho, um samba se mostra na cor, Pra cantar samba é preciso, gingado, talento e amor. O samba se canta baixinho, um 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 samba se canta baixinho. Pela cantar samba se canta baixinho, um samba se canta baixinho, um samba se canta baixinho. Pela cantar sem samba é preciso, gingado, não sei se canta baixinho, um samba se canta baixinho. E aí